Então, vamos ver um texto. Vamos ver um texto. Primeiro, o que você tem feito antes de vir para a aula? Todos os dias, antes de vir para as aulas, eu normalmente faço várias coisas. Eu tenho algumas tarefas em casa, such as, tais como, né? To put the garbage out, colocar o lixo para fora, feed the dog, alimentar o cachorro, prepare my breakfast, separar o meu café da manhã. E, às vezes, quando está nevando, eu tenho que escavar a calçada, porque fica cheia de neve, né? Isso é nos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil é difícil. Mas, esta manhã, eu tive um pedido incomum. I have to say that it was a great experience. Eu tenho que dizer que foi uma grande experiência. While I was putting the garbage out, enquanto eu estava colocando o lixo para fora, Meu vizinho, vizinho da porta ao lado, da casa ao lado, me pediu para ajudá-lo. After some months living in that neighborhood, it was the first time we met. Depois de alguns meses, vivendo naquele bairro, foi a primeira vez que nós nos encontramos. His name is Joshua. O nome dele é Joshua. Joshua is an adolescent, just like any other one, except for his condition. Joshua is an adolescent, just like any other one, except for his condition. Let's see. Vamos ver qual será a condição dele. He is disabled. Quer dizer, ele é deficiente. His disability makes him unable to walk. A deficiência dele o torna incapaz de andar, de caminhar. Actually, he is a wheelchair user. Na verdade, esse actually, lembra que eu já expliquei que é um falso cognato, não significa atualmente. Significa na verdade. Na verdade, falso cognato são aquelas palavras que parecem significar uma coisa, mas significam outra. Como parents. Parents não são parentes. São pais. Significa pais. Parentes, parentes em inglês, é relatives. Ok? So, actually, na verdade, he is a wheelchair user. Ele é um usuário de cadeira de rodas. Quer dizer, ele é um cadeirante. Ok? Ele é um cadeira de rodas. Before I came to school, I had talked to my neighbor for a while. Então, antes de eu vir para a escola, eu conversei um pouco, por um período, né, por um período de tempo com o meu vizinho. Essa é a expressão for a while, tá? Significa por um período de tempo, por um tempo. I helped him with the garbage, and I pushed him to the bus stop. Eu o ajudei com o lixo e eu o empurrei para o ponto de ônibus. Aqui também é outra palavra que seria um falso cognato. Parece significar uma coisa, mas significa outra. Então, o verbo te puxe não é puxar. O verbo te puxe significa empurrar. Então, tomem cuidado. Quando vocês virem uma porta que está escrito puxe, não é para você puxar. É para você empurrar. Para puxar é puxar, ok? Nowadays, buses and other means of transportation are becoming more increasingly accessible to disabled people, especially wheelchair users. Então, atualmente, nowadays, ônibus e outros meios de transporte estão se tornando cada vez mais acessíveis. para pessoas deficientes, especialmente os cadeirantes. Ok? Se users will check, users significa cadeirantes. Ok? Increasingly é algo que tem aumentado pouco a pouco. So, when I arrived at school, classes had already begun. Então, quando eu cheguei na escola, quando eu cheguei à escola, né, seria o certo, As aulas já tinham começado. The teacher had corrected the homework. O professor tinha corrigido a lição de casa. I took a chair and sat quietly. Eu peguei uma cadeira e sentei silenciosamente. O professor não percebeu que estava atrasado, né? Thank God the teacher didn't notice it. Graças a Deus. Thank God significa graças a Deus. O professor não percebeu. Eles são bem rigorosos com o horário. Algumas escolas, se você chegar atrasado, você não consegue nem entrar na aula. Ok? So, now let's study about... Vocês perceberam que aqui... Olha só. Just a minute. Vocês perceberam que aqui nesse texto tem um tempo verbal que vocês ainda não viram? que é... Que é... A gente chama de Past Perfect. Lembra que vocês viram o presente perfeito? Tipo... Aqui. Deixa eu ver se tem algumas frases. Eu tenho feito o exercício. Esse é o presente perfeito. Agora, quando a gente vai contar sobre duas ações que ocorreram no passado, a gente usa o tempo que a gente chama de Past Perfect, que é o passado perfeito. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver. Aqui mesmo. The teacher had corrected. O professor já tinha corrigido a lição. Aqui mais. I had talked. Eu conversei. Eu tinha conversado. Ok? So, let's study more about the Past Perfect Tense. Então, vamos estudar mais sobre o passado tempo, o passado perfeito. Ok? So, let's do an exercise to practice. Então, vamos fazer um exercício para praticar. Ok? So, before they arrived, antes deles chegarem, my dad, meu papai, the grass, a grama. My dad, had cut, tinha cortado, tinha cortado, tinha cortado a grama, né? Então, so, my dad, had cut the grass. Meu pai tinha cortado a grama. I'm, eu, had drunk, tinha bebido. Had desnoted, tinha nevado. Had left, tinha partido. Had read, tinha lido. Had made, ela tinha feito. Had written, ela tinha andado. Hadn't had, não tinha tido. Hadn't phoned, não tinha ligado. Or, hadn't washed, não tinha lavado. Eu não tinha lavado o carro. Ok? I hadn't washed the car. Her bike, a bicicleta dela. Percebam que aqui é uma pergunta. Tem o question mark, ponto de interrogação. Então, quando tem a pergunta, a gente inverte, né? O verbo auxiliar com o pronome, com o sujeito. Então, eu tenho que começar com had. Had she written. Ela tinha andado de bicicleta, na bicicleta dela. Percebam que aqui não faz diferença. Apesar de ser ela, a terceira pessoa de bicicleta dela, o auxiliar continua had. Porque no passado, é a mesma forma para todas as pessoas. Todas as pessoas vão ser had. I had, you had, he, she, it, had. We had, you had, they had. Ok? So, the train. O trem. Already, já. O trem já tinha partido. Had left. Ok? Some. Some us. Some nós. Some não tinha. Dá para ver que tem uma fotinha aqui no celular, né? Então, some hasn't phoned us. Some não tinha ligado para nós. Aqui tem um bonequinho de neve. A lot. Significa muito. Também tem o question mark, o ponto de interrogação. Então, inverte o sujeito com o verbo ciliar. Então, fica had it snowed. A lot. Tem nevado, tinha nevado muito. Então, had it snowed. A lot. We. Nós. Lunch. Almoço. Nós ainda não almoçamos, né? We hadn't had lunch. Nós ainda não almoçamos. We hadn't had lunch. Ok? Eat. Some water. Alguma água. Um pouco de água. Eat. Had drunk. Ele bebeu alguma água. Aqui é o cachorro, tá? Tem a foto de um cachorrinho. Por isso que é eat. Eat had drunk. Some water. Ele tinha bebido alguma água. He. Ele. A ghost story. Uma história de fantasma. Então, he had read. Ele tinha lido uma história de fantasma. É uma história de fantasma. And the last one. A última. Her bed. A cama dela. Também. É uma pergunta. Tem question mark. Aqui tem um ponto de derrogação. Então, a gente inverte o verbo auxiliar com o sujeito. Então, fica. Had she made her bed? Ela tinha feito a cama. Ok? Let's check. Alright. Ok. Let's do one more exercise. Vamos fazer mais um exercício. Ok?